Então, eu tomei depois de 11 anos, eu voltei a tomar um chupa assim, mas... Socialmente. E olhe lá, que eu tô ruim, cara. Agora dá uma ressaca pro caramba. Lógico, 11 anos. Você acha que essa ficha ainda não caiu pro Neymar? Ah, eu acho que passou. Eu acho que dele passou. Não cai mais. Eu acho. Acho que a tampa... A gente não tem a mentalidade do argentino, do europeu. Eu vou aqui, então dá esse outro copo que eu vou encher, esse outro copo eu vou encher aquele outro. A gente não tem. Eu acho que a gente... Não sei, cara. Não sei o que acontece. A gente coloca um limite e aí chegou na tampa, não vai mais. Acho que chegou no limite, assim. Não sei, cara. Agora virou uma coisa meio de grana, né? Mundo árabe. Puta, velho. Não sei. Difícil falar. Acho que eu iria também. Mas, porra, tinha muita coisa pra acontecer, né? 31 anos. Não, não. Mas eu digo desse bastidor, assim, muito amigo, muita festa. Muito, né? Até ele é diferente dos caras, né? Os caras, você vê, o Luizito é casado, o Messi é casado, ele, porra, é uma vida... Né, meu? O CR7 também, né? Pouco. Os caras têm uma vida... Mas regrada, né? Não deu uma voltinha? Pô, todo mundo dá, né? Mas eu tô dizendo que eu acho que perdeu o time. Agora eu acho que é isso. Agora eu acho que é um... Continua. Você tava naquele jogo com o Santos e São Paulo, que ele chuta o chão, o Rogério cai, ele faz o gol de pênalti em Barueri? É esse gol que eu faço o gol? É esse que você faz o gol. De cabeça? E o Robinho faz de letra. Você sai 1x0. É esse gol. É isso aí. O São Paulo faz 1x0, o Santos vira o jogo. Não. Não, o Neymar faz o empato. Eu entro e empato. O Neymar faz de letra e o Rogério empata de cabeça. Não, não. Quem faz de letra é o Robinho. É o Robinho. O perdão faz de letra e o Rogério empata de cabeça. Você entrou, acho que, no segundo tempo. Isso, no intervalo, eu entro e aí faço o gol. Então, aquela ali já era uma mudança. E nessa aí eu fiquei triste, assim, no São Paulo, cara. Eu queria ter jogado lá. Tipo, isso me frustrou, assim, um tempo. Porque eu tenho uma mudança muito boa, assim, cara. Porra, alugo apartamento em São Paulo, sabe? Começo a treinar e comer, dormir, sabe? Até pelo meu casamento, né? Que ia dar ruim, ia perder, porra, meu bem maior que a minha família. Então, eu fiquei triste, assim, em 2010, de não ter continuado. No São Paulo. É, fiquei. Agora, me diz uma coisa. Como é que foi o Rogério Senna no vestiário depois que acabou o jogo, quando ele toma aquele gol lá que o Neymar... Você lembra dele? O Neymar chuta o chão, papá. Entendeu? Ah, ele ficou inconformado, eu lembro. Você lembra o que ele falou? Eu lembro. Eu lembro que eu acho que tem um... Ele falou assim, porra, isso tem que parar, isso tem que parar. Eu lembro, assim, a... Não, o Rogério Senna... A indignação, sabe? Que foi muito... Foi uma paradaça, né? Foi. Foi. Ele se esborrachou no chão, né? É. Foi humilhante. Ele falou, não, gente, isso tem que parar, isso não existe mais, assim. Tipo, ele tava inconformado, assim, cara, com aquilo, assim. No intervalo, a gente empata, o Robinho faz. Mas eu lembro dessa... Mas aí, os caras do outro passam jogos, ele faz, né? Lembra ou não? O Rogério faz a mesma coisa. É, ele faz, porra. Não sei se conta o barulho eri, cara. Eu lembro, ele faz... Lembra? Ele, pum, ele para e bate no meio também. Aí, ele fala, mas faz contra mim, né? Isso, é verdade. O Rogério é esperto, né? Vou usar, vou usar, é o meu favor também. E como foi no Botafogo? Você queria falar do Botafogo? A gente já fala da tua passagem no Botafogo e do papelão que o Botafogo fez nesse campo. Porque foi no final das contas, foi um papelão. Pô, especial, Botafogo, assim, cara. Puta, foi talvez a melhor fase da minha vida como atleta. Uma sequência... Acho que eu joguei 28 jogos. Eu tinha 17 gols e umas 6, 7 assistências. E aí veio o tumor, né? Que aí era incontrolável no tio que eu fazia. Uma dor boba, assim. Fui no médico e, bom, descobri um tumor no rim do nada. Jogando o melhor futebol da minha vida. Acho que o Jô tinha 13 ou 14 gols no campeonato. Eu tinha 11, assim. Eu tava, sabe, olhando ele de perto. Uma coisa que, porra. E aí, acho que eu aí... Depois disso, acho que eu nunca mais fui o mesmo jogador. Eu não sei, cara. É uma história parecida com o Castan, né? É. Eu acho que eu canalizei toda a minha força pra voltar a jogar. Por quê? Tinha uma dúvida se eu voltaria a jogar ou não. Porque eu ia mexer no meu rim, questão de hidratação e tal. E eu acho que quando eu voltei, me vi no campo, eu não sei, cara. Talvez faltou uma ajuda psicológica, assim, sabe? Pra que eu pudesse aí quebrar alguma coisa pra frente. Porque, sabe o que acontecia? E aí, em 2019, 2019, 2019 na Ponte, na Série B, eu faço 15 gols, cara. Eu sou vice-artilheiro da Série B na Ponte. O Cruzeiro cai, certo? Eu tenho uma proposta pro Cruzeiro de dois anos. Aí a Ponte renova o meu contrato. E eu não tinha mais alegria. Sabe os meus gols? Já não era aquela coisa de eu chegar em casa e... Pô, vamos assim, deixa o rasqueiro e tal, não. Aí minha mulher falou... Pô, amor, o que... Eu falei, não sei, cara. Eu não tenho mais. Acabou. Então, eu acho que depois do tumor eu não fui o mesmo jogador. Talvez eu não fui o mesmo cara. Talvez tenha alguma coisa que eu preciso ajustar ainda na minha mente. Seria ideal você fazer uma terapia? Eu tinha bloqueio. Minha Júlia fez, foi muito bom. Seria ideal. É maravilhoso. Eu tenho perguntado. Dá um ganho muito grande. Eu fiz muito tempo. É muito bom. A gente amadurece, cresce, passa a entender melhor as coisas. Eu vou fazer, senhor, mano. Eu vou, cara... Vou tentar quebrar esse bloqueio aí. E foi muito legal, né? Porque não adianta nada você enfiar uma pessoa num divã se a pessoa não está afim. Primeira coisa. Você está afim? Beleza. Vamos conversar. É, totalmente. A disposição tem que ser sua. Entendeu?